Olá, sou Gutierrez Baron, repórter da TVA e nós vamos começar o Fala Deputado com o nosso convidado de hoje, deputado Maurício Escudarque, do PL. Uma alegria para mim participar desse momento, poder dar algumas informações e a nossa missão aí como deputado. Vamos fazer um rápido bate-papo sobre os assuntos que são destaque no mandato do deputado Maurício. Deputado, vamos nos sentar? Vamos, obrigado. Deputado, gostaria de começar essa entrevista agradecendo a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, obrigado a ti, a toda a equipe aí da nossa TVA e é uma forma da gente levar aí o nosso trabalho à população catarinense. Então, também quero agradecer pela oportunidade, convite e fazer o programa. Deputado, a gente já sabe que o senhor foi delegado da polícia, né, inclusive por isso a segurança pública tem sido um assunto de bastante destaque no seu mandato parlamentar. Recentemente o governo do estado entregou uma série aí de viaturas e equipamentos para a polícia militar, muitas delas frutos de emendas parlamentares de sua autoria no orçamento? É, exatamente. Nós não tínhamos, alguns mandatos atrás, aí a oportunidade de fazer esse tipo de destinação de recursos. Então, como nós temos um número pequeno de emendas, se você fosse atender 10 municípios, por exemplo, para o próximo orçamento, eu destinei 27 viaturas para 27 municípios diferentes. Teria que ser 27 emendas, agora não. Então, como é tudo recurso para a segurança pública, se faz numa emenda só. Então, nós destinamos recursos agora para o próximo orçamento para 27 municípios. Nesse que passou, nós destinamos, fizemos a entrega agora, naquele dia da solenidade, a Abelardo Luz. E eu procuro investir nessa área da segurança, eu acho que é primordial, tanto em viaturas, equipamentos, também em câmaras de monitoramento, muitos municípios eu tenho orgulho de chegar e a gente dizer que aquele monitoramento do município foi uma emenda parlamentar do deputado Maurício Cudlark. Então, tem sempre uma prioridade pela nossa história dentro da segurança pública. Falando das emendas parlamentares, não só na área da segurança pública, o senhor destinou verbas, né? Também na infraestrutura de cidades, tanto do oeste quanto do litoral. Inclusive, eu vi uma postagem do senhor nas redes sociais, em Xancherê, fiscalizando uma dessas obras. Exatamente. O prefeito, a administração informou que tinha concluído a obra prevista com a nossa emenda e eu fiz questão de, num domingo, passar lá no município, verificar a rua, a obra muito bem feita, ligando a Rua da Paz, até um nome de tranquilidade, ligando a Avenida Independência e a Avenida La Salle, e uma obra importante, numa rua movimentada e que tinha um calçamento todo irregular, então, de difícil trânsito. A gente tem ido nos hospitais onde destinou recursos e é bom verificar. Eu gosto, eu sempre fui um deputado presente nos municípios, eu gosto de correr muito o estado de Santa Catarina e, como você disse, é bom a gente ver esses recursos sendo aplicados e bem aplicados. Nós também temos para ambulâncias, o Bombeiros Voluntários da União, de Ascurra, Piona e Rodeio, nós destinamos 300 mil para aquisição num caminhão que foi entregue há poucos dias, um caminhão não tão grande que leva água, leva aqueles equipamentos para desencarcerar aquelas pessoas que possam ficar presas às ferragens dos acidentes e todos os equipamentos que eles necessitavam. Então, vê que são várias áreas importantes para melhorar a qualidade de vida do catarinense. São recursos aí que fazem toda a diferença para as prefeituras, principalmente para as pequenas. Exato. Você está falando sobre a pandemia, que hoje é o assunto que domina os debates no Brasil e no mundo. O senhor defende aí, então, que durante a pandemia que seja feita o controle, os cuidados e prevenção, mas sem um lockdown. Explica para a gente sobre isso. É, eu até criei uma frase que está muito utilizada, é que vamos controlar a pandemia sem destruir a economia. Então, eu questionei o horário que tinha sido estabelecido. Por exemplo, saiu uma portaria dizendo que a abertura dos comércios seria às 10 da manhã. Numa cidade como Balneário Camboriú, que é do turismo, tudo bem. Mas numa cidade do oeste, onde o agricultor acorda às 4, 5 horas da manhã, faz a ordenha, às 7 horas da manhã ele já vai na cidade para ir na cooperativa, na agropecuária, e quando é 9 horas ele já está de retorno para as suas atividades agrícolas. Não pode abrir o comércio lá às 10 horas da manhã. Outra questão é o número de pessoas nos estabelecimentos comerciais, mercados, que estava em 25%, quer dizer, eram poucas pessoas dentro do estabelecimento, onde tem obrigatoriedade de máscara, de uso de álcool gel e na fila de espera faziam aglomeração. Então mudaram para 50%. Então nós temos que encontrar alternativas que ajudem a controlar a pandemia, mas sem destruir a economia. Então o senhor inclusive defende a ampliação do horário de atendimento do comércio em geral para evitar aglomerações. Exatamente. Você amplia o horário, divide mais aquele público, diminui a aglomeração. Então você quer diminuir o número de pessoas no ônibus, no transporte coletivo, você tem que colocar mais ônibus, fazer aquele trajeto para que tenham mais pessoas em cada ônibus. Então às vezes se pensa que para controlar tem que diminuir tudo. Não, tem situações que tem que aumentar. Também falando sobre a pandemia e retornando aí à área da segurança pública, o senhor foi um dos defensores da inclusão dos policiais nos profissionais prioritários para a vacinação aqui em Santa Catarina. O que acabou ocorrendo, o governo do estado acatou essa ideia nos últimos dias? Exatamente. Inclusive essa semana começa a vacinação dos profissionais da segurança pública. Nós temos 19 mil, 19 mil e 200 profissionais em todas as categorias, polícia militar, civil, IGP, sistema prisional e chegaram 1.800 vacinas. Então nós já estamos vendo que a segurança pública está vendo aquelas pessoas que trabalham no plantão, que estão no dia a dia. Estão expostas também. Estão expostas, vai lidar com pessoas muitas vezes embriagadas, pessoas alteradas, pessoas sem usar máscara e a possibilidade de ser contaminada é muito maior. Então os profissionais da segurança pública, assim como da saúde, da educação, cada um tem a sua prioridade, mas eu entendo que da segurança pública merece sim um tratamento especial. Perfeito, deputado. Infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Agradeço novamente a sua presença aqui no Fala, deputado. Obrigado, obrigado pela oportunidade. É uma alegria a gente poder participar, expor esses nossos pensamentos aí à sociedade catarinense. Obrigado a todos. E por hoje é só. Você que aí que está nos acompanhando pela TVA ou pela Rádio L e também pelas redes sociais, não saia daí porque tem mais informações do parlamento durante a nossa programação. Nós voltamos em breve com outro Fala, deputado. Até mais. Passa rápido, né, deputado? Boa, né? Boa, né? Boa, né?